E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá minha amiga, olá meu amigo. Chegou o fim de semana e com mudanças no tempo. Aquela área de baixa pressão atmosférica que estava entre o norte da Argentina e o Paraguai e frente fria que se formou no sul, chegam a São Paulo. Já chove no interior desde a última madrugada do oeste para o centro do estado e vem em direção a faixa leste também. Tudo isso com tempo instável, chuva a qualquer momento por todo o território paulista. Fim de semana começa prejudicado com chuva a qualquer instante, tanto no sábado quanto no domingo, mas domingo melhora no interior do estado, continua instável na faixa leste e no litoral. Temperaturas ainda sobem a marcas de 28 a 30 graus em todo o território paulista e caem um pouco mais durante a noite. Não é frio, mas um refresco no calorão que aumentou nos últimos dias. Um abraço a todos. O homem do tempo.